Pessoal, o que a gente pode fazer? Que eu não tenho nada que fazer. Porque eu tô pensando em muitas coisas. Eu não. Eu só quero. Eu quero um delicadeza. Tá, agora a gente pode fazer o acampamento. Claro, papai. Claro, claro que a gente quer fazer o acampamento. Então tá, vamos começar. Será que a gente pode brincar de verdade de desafio? Claro, pode sim. Então vamos começar. Verdade de desafio, Cat Noir. Verdade. É verdade que toda hora que você quer faltar, porque você tá brincando. Mentir pra sua mãe, que quer ficar doente. Só pra fingir que tá doente pra não ir pra escola. É verdade? Mais ou menos. Verdade de desafio. É, não, amigo. Desafio. Eu desafio você. E me dá uma galinha na frente de toda a cidade. Verdade. Tá bom, vou fazer. Pronto, já fiz. Foi muito engraçado, meu Deus. Também não tem graça. Verdade ou desafio, Mãe, Nete? Verdade. É verdade que toda hora você fala pra sua mãe dar dinheiro, porque você quer comprar um celular Samsung Galaxy? Não, não é verdade. Eu pedo dinheiro porque pra eu comprar pão com requeijão. Entendi, então. Verdade, eu desafio, Rainbow Dash. Desafio, né? Porque é melhor. Eu desafio a você. Fazer uma amizade. Ah, isso é muito fácil. Vou lá. Tô indo fazer uma amizade. Ei. Oi. Chequei. Quer fazer uma amizade comigo? Claro. Tchau. Gente, eu não consegui. Eu não consegui, mas tudo bem. Bom, tu já fiz a minha amizade, mas só que foi uma amizade muito louca. Agora. Verdade ou desafio? É, Naomi. Desafio, vai. Eu desafio você a beijar o cat no ar. Tá louca, fia? Tá bom. Que vergonha. Que vergonha. Passei o mal. Vergonha aqui, gente. Tá namorando. É chipô, chipô. Mudê. Foi ele. Verdade ou desafio? Toy Why? É verdade. Que eu acho mais melhor. Tá. Vamos lá. É verdade que toda hora você tá querendo beijar. Beijar o Ranger Quer dizer, o Charlie É mentira, eu não gosto nem dele É verdade, eu gosto sempre Pela sua cabeça que você gosta Não é verdade, tá bom? Eu acho que eu tô gostando Não posso falar isso pra ninguém Eu acho que eu tô gostando do Cat Novo Ai, que gato aqui Ele é um gato, meu Deus Eu não posso falar pra ninguém também Por que vocês estão se olhando, hein? Na Home Cat Novo Nada Verdade, não é nada Vocês estão se gostando, não é? Ah, pode, não é nada disso Só tô pensando Nem tô olhando pra ele É tipo, é tipo Ah, de graça Não, não é nada disso Tá bom, se não é, tá bom Se é que eu falo pra ela que eu gosto dela Nossa, eu não vou fazer nem isso Agora vamos embora É, vamos subir aqui Quem vai moar comigo? É, quem vai moar comigo em uma casa? Eu quero saber Pode ser eu Porque eu gosto de moar com pessoas Tá bom, você pode moar comigo Ai, agora eu vou descer Eu acho que eu vou arrumar essa casa Tá meio ruim Vamos lá Eu acho que vai ser assim É, tem bastante espaço Ai, que isso Deixa eu tirar tudo isso Agora eu vou pôr o portão Eu acho que é assim É a contagem É a contagem Pode vir, Cat Noir Vem, vamos lá Ai, você vai pular aí? Que doido Ei, se tu tá doido Ai, desculpa Ai Dormi Ele é muito doido Eu acho que, eu acho que é melhor Eu acho que é melhor Eu Ah, vou fechar aqui o portão De manhã Na hora que acordou Ai, que belo dia Eu acho que eu vou fazer uma coisa Ah, eu acho que eu vou levar meus sapatos Não, hein Vamos lá Vai dar uma calcinha Ah, eu acho que é melhor Ah, deixa eu falar Quando eu vou fazer uma coisa Acordar ele Vou pegar uma coisa Acorda, olha o pastel Oh, bichinha, você me acordou Louca Eu não sou, louca Só te acordei De tarde No café da tarde Ah, não tem nada pra comer O que será que eu posso comer? Deixa eu ver Aqui não tem bolacha Aqui não tem nada Deixa eu ver Ai, eu vou comer, vou comer, comer Deixa eu comer esse bichicuito Ai, que delícia Eu vou pegar mais Eu acho que eu vou descansar Porque tá muito, 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 muito cansado Então eu vou dormir Que noite Você está gostando de uma das coisas? Eu tô Ei, sai de cima Me desculpa Me socorro Tia Ei, tá tudo bem Me desculpa Eu sou meio desastrado Tá tudo bem Ei, o que você quer dizer? Eu te amo Se a gente fica que você quer que eu namoro com você Sim, você aceita? Claro que sim Se, você está stoando Prazer Deixa eu ver Deixa eu ver � O que é isso?